Você sabia que em Rio Branco existe uma unidade de tratamento de resíduos sólidos, a Utre? Pois é, muita gente não sabe, mas preocupada com o meio ambiente, a Prefeitura de Rio Branco tem uma unidade, que é para onde é trazido todos os resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos que são produzidos nas nossas casas, ou seja, o lixo nosso do dia a dia. É para cá que ele vem, para que tenha a destinação correta e receba o devido tratamento. Instalada em uma área de 80 hectares, a Utre é distante do centro da cidade, cerca de 31 quilômetros. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Semeia, é responsável pela gestão administrativa da unidade que é estruturada para dar destino final ambientalmente correto aos diferentes tipos de resíduos. O material orgânico reaproveitável, como folhas, galhos e restos de frutas, vão para a unidade de compostagem e viram adubo, que serve para o plantio de hortaliças e também é utilizado na produção de mudas e manutenção dos jardins e canteiros públicos. Na usina de triagem e reciclagem, os materiais recicláveis, como metal e plástico, são separados e encaminhados para uma cooperativa de catadores de Rio Branco. Um dos grandes vilões da poluição de rios e garapés, quando descartados de forma inadequada, os pneus que não servem mais são trazidos para este galpão e, periodicamente, enviados para reciclagem fora do estado. A Utre hoje tem a capacidade de absorver todos os 100% dos pneus inservíveis de Rio Branco. Já nesse ano de 2023, nós já encaminhamos 370 toneladas de pneus para a recicladora em Cuiabá. Então, assim, são 370 toneladas de pneus que deixam de ir para o meio ambiente, que nem podem ir para o aterro sanitário, mas que deixam de circular livremente, que pode ter feito um descarte inadequado nos rios, nos igarapés e tudo. Então, a unidade de tratamento, ela recebe esses pneus e encaminha para Cuiabá. O lixo domiciliar, depois de coletado por toda a cidade, é trazido pelos caminhões que não param de chegar à unidade. Como vocês podem ver aí, os caminhões estão chegando com grande frequência, né? Então, assim, a Utre é uma cidade que está sempre aberta para recebimento desses resíduos. Esses resíduos, quando eles chegam, eles são triados na balança, eles são triados e eles são encaminhados. Os rejeitos são encaminhados para o aterro sanitário e as outras que são passíveis de ser recicláveis, eles são triados na nossa unidade de triagem. O aterro sanitário é onde ficam as células de disposição final de resíduos sólidos, que recebem o que é depositado pelos caminhões. Após isso, são os tratores que entram em atividade, para realizar o espalhamento, a compactação do lixo, que por último é recoberto por terra, formando assim o aterro sanitário. A operação toda fica ao encargo de uma empresa especializada, contratada pela prefeitura. O agroambiental vem fazendo a operação do aterro sanitário e aí a gente cuida dessa parte e das demais dos processos. O lixo é destinado à nossa célula que está em funcionamento. Toda unidade vai amontoando até a gente trazer a cobertura, que é a terra. Parece simples, mas não é simplesmente soterrar o lixo. Cada célula que tem o tamanho médio de 2 a 3 hectares e o período de operação estimado em 2 anos e meio, passa por toda uma estruturação para que o material orgânico seja depositado adequadamente e ao se decompor, não contamine as fontes de água natural e nem o ar que respiramos. O nosso aterro sanitário é composto pela impermeabilização da base, para evitar que o chorume contamine o nosso lençol freático. Dentro da nossa base é construído drenos horizontais e verticais. Os drenos horizontais é para direcionar o líquido percolado para o nosso sistema de tratamento de efluente. E os drenos horizontais, verticais, é para drenar o nosso gás, oriundo da decomposição da matéria orgânica, o gás metano. É um gás que corrobora para o efeito estufa, e para que ele não seja tão prejudicial ao nosso meio ambiente, a gente faz a queima dele, transformando ele em gás carbono. Existem três células de disposição final dos resíduos sólidos, os rejeitos. O lixo que não tem mais como ser reutilizado. Duas células já atingiram a capacidade total. Diariamente, são 210 toneladas depositadas aqui. A terceira célula também já está chegando ao limite. E por isso, a Prefeitura de Rio Branco está investindo recursos próprios na construção de uma quarta célula. São seis milhões de reais na obra que está prevista para começar já no próximo mês. A gestão atual está muito preocupada com o segmento dos cuidados com resíduos sólidos urbanos do nosso município. E com isso, ele destinou toda a verba suficiente para poder manter a nossa Utre, que é uma das 11, das 27 capitais dentro da lei federal que exige esse tratamento. São ações como essa que fazem o diferencial de uma gestão. Além disso, o meio ambiente, a nossa saúde e as futuras gerações agradecem.